A ProSoja realiza na próxima semana um estradeiro. Cláudio de Oliveira traz informações. Um dos maiores gargalos da produção no estado de Mato Grosso continua sendo a logística. A distribuição dos grãos produzidos no estado enfrentam as péssimas condições das rodovias. O objetivo da ProSoja é conhecer melhor essa logística, essa estrutura de modal para poder auxiliar nesse processo de escoamento. Hoje nós falamos com Luiz Nery Ribas, que é gerente na ProSoja e acompanha essa expedição estradeiro pela segunda vez na BR-158. A ideia da ProSoja em conjunto com o movimento para a logística que congrega diversas entidades no estado, formando esse movimento, esse grupo de análise, de estudo, de acompanhamento dessas obras aí. E pela segunda vez a gente está indo na BR-158, além de outras rodovias, também como a MT-020, para acompanhar o andamento das obras, o que evoluiu de novembro para cá, como andam as questões de evolução, as questões de evolução de incremento de área de asfalto em alguns locais, a questão de melhorias em aterros, cortes, ou seja, a evolução das obras definidas e destinadas para a BR-158, que é de suma importância e é uma veia arterial fundamental para o escoamento da produção do estado de Mato Grosso. Imagina a produção da região leste de Mato Grosso, Água Boa, Canarana, Querência, uma região muito forte de forma agrícola, Nova Chavantina, onde a produção é bastante significativa, tendo que descer até o porto de Santos, até o porto de Paranaguá, com uma distância muito grande, com uma dificuldade que a gente já conhece nas nossas estradas, a questão da infraestrutura, e com a possibilidade, com a BR-158 estando concluída, de ela subir, ao invés de descer, ela subir até Marabá, no sudeste do Pará, onde a distância é bem menor, as condições de rodovia serão melhores e o desafogamento dessas vias do sul para cá. Então, viabiliza para o produtor, reduz o custo de frete, melhora para as transportadoras, ou seja, o conjunto da produção como um todo, da cadeia de produção, ela é muito viabilizada, facilitada, além de utilizar a questão de ferrovias e portos na região norte do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto